estamos de volta aqui pessoal do canal mini palmares tudo bom olha então dando sequência aqui a nossa parte dois aí do vídeo se você tem um sonho de arrumar sua casa e quer investir em uma palmeira que vai valorizar o seu imóvel em três quatro vezes mais e não precisa ser só casa não você pode ter o seu sítio sua fazenda sua chácara essa aqui é a palmeira chave é a palmeira que vai fazer o seu imóvel sua propriedade o seu condomínio valorizar cem vezes mais e não se engane elas estão pequenas mas ela já tem um charme aí é excepcional são palmeiras bismarckianobiles conhecidos aqui no brasil como palmeira azul e olha só que espetáculo e a quantidade daqui da nossa coleção a gente sabe pessoal de alguns coletivos empregados no nosso vocabulário como enxame de abelhas deixa eu ver se eu me lembro mais alguma coisa aqui cardume de peixes molho de chaves resma de papel agora eu vou perguntar para vocês uma coisa que eu acho que ninguém perguntou ainda primeiro você já viram tantas bismarckianobiles palmeiras azuis assim juntas me responda aí nos comentários e qual é o coletivo dessa quantidade aqui de palmeira azul eu acho que ainda não inventaram então me ajuda aí pessoal se inscreve no canal e coloca aí para mim nos comentários qual que vocês acham que deveria ser o coletivo da bismarckianobiles principalmente quando estão assim reunidas todas essas juntas vamos lá me ajuda aí eu vou mostrar para vocês aqui um exemplar que eu tô namorando aqui já alguns minutos esse aqui ó esse exemplar aqui olha só ele tem exatamente aqui vou dar um look aqui para vocês ver olha que maravilha que espetáculo ela deve ter aí uns 50 centímetros tá ninguém imagina que uma palmeira nesse porte já com essa qualidade de apresentação ela chegue a uma altura de quatro cinco metros e ela tem a sua valorização em mais de 300 por cento é incrível esse exemplar que eu tô namorando ele porque ele já tem aqui praticamente uma variação muito boa de cores entre azul roxo e o ciano e o interessante é que eu facilmente mudaria o nome dessa palmeira aqui ó para palmeira tricolor porque ela claro ela chega no seu ápice de maturidade de ser uma planta já adulta já na sua cor intensa de azul só que até chegar lá ela vai passar por várias transformações de cores elas eu tô vendo várias cores aqui eu tô vendo entre roxo dourado marrom e é realmente maravilhoso acompanhar junto com vocês aí atrás da telinha é essa transformação que a palmeira azul ela tá passando tá então pessoal fica a dica realiza o seu sonho deixa sua casa seu sítio sua propriedade muito caprichosa bonita e planeja e planeja aí arranja um espacinho para você poder colocar na sua casa essa palmeira é realmente uma obra de arte é muito linda claro que respeito 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 as pessoas que que não gostam tem pessoas que não gostam de palmeiras tem pessoas que não gostam especificamente dessa palmeira azul mas uma coisa você é de convir ela é realmente muito bonita é muito linda tá então fica o convite aí se inscreve no canal eu acho que é o único canal que consegue mostrar com essa qualidade e quantidade de tantas palmeiras azuis ela também é conhecida como palmeiras de Madagascar uma pequena ilha lá de um dos continentes que eu não me lembro agora mas lá realmente foi de onde se originou essas palmeiras aqui tá bom e justamente por ela ser de um país dessa ilha que é o Madagascar ela se adaptou muito bem ao nosso clima aqui do Brasil principalmente aqui do sul do Brasil não vou colocar o preço nem vou comentar aqui no vídeo porque seria muito injusto existe muitas famílias que compram essas palmeiras e vendem um pouco mais caras mas se você quiser comprar elas direto comigo você pode me procurar aqui pode me procurar aqui no na Mini Pomares aí na no nosso Instagram no nosso Facebook e a gente vem junto aqui escolher umas ao seu gosto tá conforme vocês quiserem tá bom pessoal muito obrigado por assistir o vídeo compartilha ele com mais pessoas que vocês acharem necessário e o que que eu posso dizer é o seguinte é um excelente presente pra você dar pro pra sua mãe, seu pai, pra sua sogra é um excelente presente aí porque por ela não ser uma planta não ser uma palmeira do Brasil ela tem um significado muito grande tá ela pode ter um significado grande eu também não sei pode colocar também aí se vocês souberem significado da palmeira azul o que que ela representa e é isso aí obrigado por assistir o vídeo e um grande abraço e até o nosso próximo encontro vou dar uma visão aérea aqui pra vocês verem como elas estão lindas maravilhosas aqui no viveiro nós temos todo um cuidado pra não deixar ela encostar no chão a raiz dela como vocês podem ver todos estão em cima de tijolos porque é muito arriscado ela sair a raiz dela soltar ali pelo pelo ladinho do vaso e chegar a encostar na terra aí é arriscado ela vai começar a tirar o nutriente da terra aí vocês podem ver no vaso ela já está com essa qualidade imagina na terra aí sim ela vai ficar muito linda muito linda mesmo um abração pra vocês até nosso próximo encontro e aí e aí e aí e aí